Vamos dar uma olhada aqui. Isso que aconteceu, né? Vamos começar pelo Marçal, a confusão toda lá. Se fosse pra ajudar no social de verdade, sem ladainha, não ia ficar colocando um celta na declaração e ficar andando de corola blindado. Essas pessoas já mostraram o que elas são. Isso aqui é uma farsa tão grande, tinha um milhão de pessoas assistindo e essa balela caiu pra 500 mil, deve estar com menos que isso agora. O que eu quero pedir pra você é o seguinte, ou me dê esse livramento ou me dê... Ele tem um ego que ele tá lá acompanhando em tempo real, né? Tava agora, agora caiu aqui o negócio. Tá parecendo o Rodrigo Faro, caramba. Essa missão, o único jeito de você prosperar nessa cidade. Não faz sentido nenhum você cair na ladainha do consórcio comunista do Brasil. Eu quero agradecer. Eu tava em Elipa ontem, em Heliópolis. Consórcio comunista. Que consórcio comunista? Quem investe na esquerda, investe na direita. São os mesmos de sempre, né? As mesmas famílias de sempre. Que tem as mesmas coisas em comum, né? É, isso aí é ladainha também, esse papo aí que o povo gosta de ouvir. Beleza, que o povo, cada um no seu caminho. E é o que eu falo, é legal. Ele conhece a pilantragem, né? Ele manja, ele é profissional. Nesse meio aí de comer a mente, de meter o louco. Então, talvez ele leve, quando ele cair, ele leve vários com ele, vai saber, né? Então, não tô contra ele, não. Mas que ele desagrada, o Espírito Santo, ele desagrada num nível que, meu Deus do céu, ele que reze. E a gente dominou aquilo ali. Nós não vamos cair mais nessa conversa da esquerda. Eu só estou aqui... Salve, Urbano. Bom trabalho. Porque o Bônus ia ganhar a eleição do Bananinha, porque ele é fraco. E eu faço uma promessa de campanha pra vocês. Ele vai pra cadeia, porque aqui no Estado seguraram ele. Ele vai. Você não interrompeu o Datena com o que ele tava falando. Você não interrompeu, você me dá a advertência no final. E eu quero falar pra vocês o seguinte... Ele tá errado, porque ele tá atacando diretamente. E ele assinou o negócio de que ninguém ia atacar ninguém. Então, aí ele tá errado. Pro outro lado, pra dar razão pra ele, o Datena fez a mesma coisa. E ninguém interrompeu o Datena. Quando o Datena terminou, ele tomou a bronca. Três broncas, três advertências, é expulso. Então, o cara esperou ele... O Tramontina aí, né? O Tramontina, corte rápido. Ele, quando... O nome do cara é o Tramontina, né? Pra quem é novo aí, não sabe, cara. Esse cara é das antigas. O repórter aí que tá fazendo a mediação. Então, você... Quando foi o Datena, ele esperou o Datena terminar e deu a bronca depois. Agora, o Marçal, quando... Ataca, ele vai lá e corta ele. Interrompe ele na hora já também. Então, ele teve razão nesse sentido, né? Candidato, candidato. Vamos colocar ele na cadeia. Você não interrompeu o Datena. Corta o microfone, por favor. Corta o microfone. Desculpa, candidato. O senhor assinou regras. Salve. Desculpa, candidato. Desculpa, candidato. O senhor se esquece. As regras estão aqui que o senhor assinou. Leonardo. Então, por favor. Eu posso interrompê-lo. Ele é um mentiroso. Ele sabe que ele tá mentindo. Ele sabe que ele tá enganando. Então, em relação ao Espírito Santo, assim, ele ataca. Eu acho que é por isso, né? Porque ele sabe. Ele arma um plano. Ele mete o louco. Ele sabe que... Ele chama o povo de idiota. O povo burro. Ele sabe o que falar pro povo idiota. Fica... Tem ele ensinando isso, né? Ele mete o louco. Ele fala uma hora uma coisa. Depois outra. Ele não tem uma personalidade. Uma certeza. Uma convicção de coração. De alma. Ele quer aparecer. Brilhar. Ele é o Caipira brilhando na cidade grande. E aqui, ó. Eu vou mostrar que aqui eu sou o melhor. Eu que sou. Isso aqui sou o melhor. Nisso também sou o melhor. Nisso também sou eu. Pilotar, nadar, voar, atirar, lutar. Eu sou o melhor. Sou empreendedor. Sou jurista. Eu sou vendedor. Sou comprador. Eu sou o melhor em tudo. Tudo sou eu. 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 Sabe? Isso aí é podre. Isso aí... Nossa. Esse caminho aí, ó. A gente já fez. Já sofreu. Já voltou. Não dá glória nenhuma pra Deus. Né? Por Messias. Ele pensa que é o Messias, né? Cada hora... Essa síndrome aí. A gente conhece a síndrome. A gente tá de saco cheio dessa síndrome. Agora, quer ir lá explodir tudo? Ser útil na morte? Pra ver como queima, brilhar? Vá. A gente já passou por isso. A gente assiste. É palma que você quer? Olha o Kiper brilhando. Parabéns. Como você é foda. Uhul. Beleza. É isso. Mas você vai ser útil na mão de Deus. E vai pagar o preço de brilhar. Porque pra brilhar você tem que queimar e queimar arde. A gente tá cansado de arder. Então nós somos servos, entregues a Deus. Escravos de Deus. Só ele aguenta aquela queimação. Entende? O Messias Todo-Poderoso lá sofreu também. Até o Messias Todo-Poderoso sofreu. Chorou. Cadê? Cadê o senhor? Por quê? Ninguém aguenta aquilo ali. Né? Então a luz conta com as cores. As cores com a luz. Essa é a nossa união. Esse é o nosso reino. Essa é a nossa família. Esse filminho do fodão indo lá. Eu que sou. Isso aí a gente tá saco cheio. Já fiz. Você já fez. Quem não? Ó. Entendeu? É ele o palhaço da vez? Então vai lá. Entendeu? Eu não tô contra não. Entendo você que vota nele. Entendo você que fica emocionado. Tá tudo difícil. E beleza. Tem que ir. Aposte aí. E cada um com a sua representação. É isso que te representa? Né? Tá bom. Então esse é você. Legal. Né? É. É. Eu não. Agora eu acho que como cavalo de Troia é útil. Né? Eu não gosto de quem mente. Quem mete o louco. Uma hora fala uma coisa, depois outra. Não tem valores nenhum. Ele ataca a honra de uma pessoa e depois tá puxando o saco. Aí puxa o saco e depois ataca a honra. Ele não tem valores. Não tem fibra moral. Não tem princípios. Não tem caráter. Não tem dignidade. Ele faz o que tem que fazer pra brilhar, pra vencer, pra vender. Entendeu? É uma puta do mercado. É um produto do mundo do erro, do lixo atual. Entendeu? Ele é o esboço. Ele é a personificação de tudo que não presta. Da arrogância. Da ganância. Da tentativa de ter mais. A troco de nada. De ser melhor. Sem herecer. Sem ser digno. E se dizendo como se fosse. Se tratando como se fosse. Digno ninguém é. Mas a gente admite. E conta com a dignidade. Vinda pela graça. Que Deus nos entrega. Agora o cara tá lá. Que tá saco cheio disso. Ai, você é. Você faz. Você é foda. Caralho. Ó, o Hugo. Quando você é foda. Você quer mais? O que mais você quer? Não, eu tô aqui não sei o que. Porque eu tô aqui pra fazer um... Isso aí não vai enganar. Quem é, vê. Quem é, vê. Quem tem que se enganar tá indo na onda. E que vá. Já é uma preparação pra... O que vem depois. Se isso aí tá bom. Tão aceitando isso. De repente. Quando eles se derem conta. Que a verdade. Tá perto. Não seja tão doloroso assim. Aceitar também. Não seja tão... Tão, tão, tão diferente. O contraste. Não seja tão, tão, tão assustador. Que tão aceitando qualquer lunático. Bastaria o Messias tá fazendo isso. O Messias não precisava vir e falar. Glória a Deus. Eu sou nada. Eu sofri. Morri na cruz. Fui cuspido. Humilhado. Como qualquer um de vocês. Toda humilhação que vocês aguentam todo dia. O Messias sofreu pior. Pra vir um cara pagando de Messias. Falando. Eu sou foda. Eu não. Eu sou o melhor em tudo. Eu aqui comigo. Ninguém pode. Então se isso pra vocês. É o Messias que vocês merecem. O cara que é o fodão. O cara que não entende as dores. Que não se põe de menor. Que não rasteja. Que não rastejou pra se reerguer. É o Messias querendo brilhar. Ser cortejado. Amado. Idolatrado. Vocês querem na verdade. Alguém pra ir na frente das boças. Que vocês querem fazer junto com ele. Vocês não querem alguém digno. Com caráter. Que vai cobrar a sua postura. Por que aquela sua escapadinha que você dá. Vamos ver. Vamos cobrar. Você quer continuar com a escapadinha. Você quer continuar com a... E aquilo ali que você fez. Se alguém lembrar. Se alguém te cobrar. Você morre de medo do que você é. Você morre de medo do que você merece. Então você procura esses testes de ferro. Como esses mal caráteres aí. Pra te defender. Pra ir na sua frente. Pra você bater palminha. Se esconder atrás deles. Continuar sendo o lixo que você tem sido. Essa é a verdade. E eu adoro. Agradeço. Vão. Vão. Pra bem longe de nós. Essa laia. Explodam juntos. O Messias morreu por aqueles que renasceram com ele. Após aceitá-lo. Aceitá-lo é aceitar a humildade. O sacrifício que ele fez. Isso é o menor de todos. O mais sofrido de todos. Não fica pagando. Eu sou melhor naquilo. Eu sou melhor nisso também. Comigo ninguém. Pode ser. Não sou eu. Não tem ninguém. Isso me irrita. Isso enche o saco. Pode ser inveja. Pode ser. Quem não? Se o Messias... Nós. Nós. Que somos dignos do amor. Talvez da adoração dos demais. Porque sofremos. Pagamos caro. Por sermos dignos e corretos. Quantos não poderíamos destruir com a nossa inteligência. Com o nosso poder. Mas nós sofremos no lugar deles. Para fazer o certo. Quanto você deixa de ganhar para fazer o certo. Quanto você não poderia ter se tivesse sido picareta, pilantra. Que nem esses daí são. Vocês não tem o que eles tem. Porque vocês tem dignidade. Vocês tem o Espírito Santo. Vocês tem a dignidade de Deus. O amor de Deus. A honra de Deus. É por isso que vocês não ganham mais. Não lucram mais. Quanto mais vocês tem. Vocês teriam milhões de vezes mais. Se vocês estivessem aptos a fazer o que essa gentalha faz. Essa gentalha é imunda. Eles estão colhendo o fruto da imundice. Da podridão. E vai ficar bem pesado nas costas deles. E na queda. Eu quero ver quem tira eles de lá. Cristo veio recolher os sofredores. Veio recolher os sofredores. Os que aguentavam a escuridão. De verdade. Com humildade. Eu sofri. Eu entendi. Eu aguentei. Agora eu quero iluminar com Deus aqui. Porque eu só voltei quando Ele chegou. Eu resisti ali. Quando eu encontrei a fé. Porque aí eu tive um motivo. Eu sozinho ali fui apagando. Apagando. Queimando. Sofrendo. Não tinha nada. Então eu voltei. Aguentei. E vi que só aguentei por causa dele. Ele estava lá. Ele era a fé. Ele era aquele resistir. Aquele volte. Aquele venha. Você se torna pequeno. Você não acha que é digno de nada. Olha o que eu fiz. Olha o que eu conquistei. Olha só como eu sou foda. Melhor que todo mundo. Você fala. O que eu sou eu. Os talentos já estavam aí. Os atributos são eternos. São divinos. Eles ecoaram através de mim. Que honra. Que glória. Quem era eu. Quem sou eu. Poeira do tempo. Você se diminui. Você pensa no próximo de verdade. É diferente isso aí. Agora. Você quer ser herói. Beleza. Só não fica pagando de Messias. É Deus o povo e ele. Ele é a trindade. Paga de Messias. Isso irrita. Agora eu como Bob. Como Diego. Como Bob. Como alguém vivo. Como um cidadão aqui com vocês. Que também é de São Paulo. Eu sou. Ele nem conhece São Paulo. Fala cada merda de São Paulo. Você larga ele lá e se perde. Você pode largar de qualquer lado. Lá ele não sabe o que fazer. Aí ele vai falar. Não vou ser Uber. Vou ser prefeito. Isso é argumento de imbecil. Agora. Você tem que pelo menos conhecer um pouco. O bairro que é rico. O bairro que é pobre. O bairro que é perigoso. O que não é. O cara não conhece nada. Estava falando. Eu vou cuidar do bairro. O bairro mais perigoso está em Pinheiros. Está tendo mais furto lá em Pinheiros. Porque os caras vão lá roubar a pleboizada que está lá. Não é que é lá o problema. Pinheiros. Então o metro quadrado mais caro de São Paulo está lá perto. O Jardim Paulista. Pô. Estou lá sempre. Quantos anos não estou lá. Estive estúdio por anos ali. Conheço ali. Muito bem. Aí você vê ele falando umas merdas. Dá um desespero. Você fala. O nosso cara não conhece nada. Não sabe nada do que está falando. Ele quer ser presidente. Ele quer brilhar. Ele quer vir para o louco. Ele pensa que ele é. Ele é um. Oh. Vou protagonizar a história do mundo. Ele pensa que é gostoso. Que é prazeroso no protagonizar. Que é prazeroso o seu sol queimando sozinho na escuridão. Ele pensa que é prazeroso o seu Messias ardendo na morte para que os outros vivam. Ele pensa que é prazeroso o seu Messias. Essa gentalha tem que queimar só um pouquinho da dor no Messias. Já se esguixa todo. E se a gente encheu o saco dessa gentinha. Encheu o saco. Agora você tem que ir lá pra explodir e derrubar tudo. Que vá. Leve com eles todos que forem iguais a ele. Todos que forem iguais a ele. Que vá com ele. Que vão com ele. Agora. Pelo amor de Deus. O que ele fala lá. Fica atirando com os repórteres. Fica zombando. Fica destruindo o sistema. Eu concordo com você. Se você gosta do Marçal porque ele vai lá e causa os caras. Aí eu concordo. Entendeu? Aí eu também acho da hora. Por quê? A gente quer ver o circo pegar fogo. Aí beleza. Agora dá aí achar que ele é um cara digno. Com um cara foda. Um cara com moral. Com caráter. Depois de ver ele mentir tantas vezes. Ele ensinar os truques dele tantas vezes. Ele mudar de opinião. Na maior cara de pau. Tantas vezes. Ser cínico. Tantas vezes. Ser hipócrita. Tantas vezes. Ganancioso. Tantas vezes. Egoísta. Arrogante. Com ego inflado. Achando que é o melhor em tudo. Em tudo ele é o melhor. Ele é o melhor em tudo. Aí quando fica claro que ele tá pagando de Kiko. Aí ele não. Eu não sei o que. Aí mete uma humildinha ali. Um temperinho. E você bobão. Porra. Caralho mano. Pelo amor de Deus. Deixa você bob pra mim. Bobão pra mim. Eu que sou o bob. Não é? Eu que sou tonto. Não caio nessa. Eu que sou o retardado. O lango aqui. O foda-se. Mas você aí. Os estudiosos. Os diplomados. Vamos. Ah. Pelo amor de Deus. Velho. Os engravatados. Os comportados. Vocês não conseguem perceber. Dá licença cara. Ele nem disfarça. Nem disfarça. É o ego vivo. Parece uma criança. É o Kiko. Com aquelas puta bochecha. Que ele tirou lá no alinhamento facial. Deu sete quilos de bochecha em cada um. E vem. Isso que ele. Poder fazer essa piada. Que ele. Mancar. Deus me ver. Deus me perdoe. Pelo amor de Deus. Eu falei aquele negócio das casas lá na África. Que eu achava estranho. Não falei? Falei. Mano. Aí tem coisa estranha. Deu outra. Falou. O número que ele falou lá. Era nada. Era de quatrocentas casas. Prometido. Quatro mil casas entregou quarenta. Não foi ele. É uma ONG. Ele só fica com. Mete o louco. Eu conheço isso aí cara. Eu vi isso aí. Tanto velho. Porra. Os caras que. Foi ensinar o padre a rezar a missa. Você me desculpa. Mas cara. Satanás conhece isso aí. Satanás inventou isso aí. Meteu o louco. Porra. Eu convivi nesse meio. Com essa gentalha imunda. Entendeu? Eles fizeram um curso com Satanás. Para meter o louco. Só que Satanás mete o louco. Estando do lado de Deus. Satanás. Ele mete o louco no abstrato. Na escuridão. Onde tudo vale. Longe da simetria perfeita. E eterna das cores. Que fazem o brilho do sol. De toda manhã. No vazio. Onde você quer construir. Seu próprio mundo. Satanás já fez o dele. E dele ninguém passa. Porque esse espertinho. Vai dar de cara com o capeta. E ele vai se divertir com você. Esse é o fato. E Deus agradece. Deus o ama. Satanás. É parte da história. Do início ao fim. Fica com a culpa. Por um monte de bosta. Que nem esse daí. Que na hora de brilhar. É ele. Na hora de se foder. É Satanás. Aí o Messias. Resolve. Deixa um saco já. Deixa um saco. E vê esse povinho. Me decepciona. Fala. Nossa velho. Ai que gentil. E o povo. É isso aí. Marçal. Você fala por nós. Igual era com o Bolsonaro. Aí tá lá. O povo manda um gol ainda. Eu vejo os caras que são inteligentes. Ficarem putos. Nando Moura. MBL. Essa galera que é inteligente. Fica puto. E com razão. E eu não me acho bem feito. Porque vocês são inteligentes. Querem vender o país. Vocês querem privatizar o país. Trocar a riqueza verdadeira eterna. Que Deus nos deu por papel que gringo imprimiu. Por número do sistema de gringo. Seu bando de traidor. Covarde de merda. Vocês merecem Marçal. Humilhando vocês mesmo. Pra mim que se foda. Eu tenho o meu mundo. Eu tenho os meus. Eu tô livre. Eu tô limpo. Eu tô no nada. Tinha que morrer amanhã. Eu vou grato. Tô agradecendo a Deus. Eu fiz o meu papel. E todos os dias da minha vida. Da minha morte. Eu tô limpo. Leve. Puro. Tranquilo. Quem tá se fodendo são vocês. São as carreiras de vocês. Marçal tá atropelando. Atrapalhando vocês. Pra mim ele abre alas. Um louco. Arrombando a consciência coletiva. Pra que passemos com tranquilidade. Pra mim é maravilhoso. Eu tenho dó de vocês. O senhor está sendo advertido. O senhor. Aparentemente está aproveitando o último instante. Do debate. Pra baixar o nível. Então. O mundo é só o que vemos dele. Sem nós só tem um mar de átomos. Sem nós não há nada. É a nossa observação que define o que há. O que é. O que está. O que foi. O que será. Por isso que Deus vive em nós. Aprendam antes de ensinar. Se calem. E ouçam antes de falar. Ninguém começou agora que não. Tolinhos. A gente atua muito. Pra caber no seu mundinho. Insignificante. Escroto. A gente se diminui muito. Pra ter palavras que você compreende. Vocês já não entendem porra nenhuma. Vocês são poeira. Vermes. Perdidos. No nada. Voltem pro Messias. Pra palavra. Pra fazerem parte do corpo dele. Serem vivos de verdade. Aí serão tão grandes quanto ele. Que na sua pequenez. No seu vazio. Descobriu que é lá. Que o maior brilho reside. O brilho mais poderoso. Reside na maior escuridão. É lá que qualquer fagulha acende. Vocês querem o fácil. O gostoso. O tranquilo. Parasitas em busca de alívio. Parasitas em busca de prazer. Enquanto forem isso. Se darão de cara com o caos. Com o vazio. Com o nada. Porque é lá que os egoístas se encontram. Tentando serem os melhores. Tentando sugar os prazeres. Darão de cara uns com os outros. Sugar uns aos outros. Até o fim. Sugar tudo o que restar deles. E eles clamarem por Deus. Porque o respiro. O alívio. É ele. E vocês tentarão respirar. Isso eu prometo. Até o último segundo. Vocês tentarão respirar. E a respiração. É ele. Vocês lembrem disso.